Atenção, esse vídeo é baseado em fatos reais, apenas com alguns exageros típicos de OniVolts. Mãe, é verdade que se balançar a coca e abrir a tampa, ela solta um jato bem forte? Claro, menino. Será? Eu não acredito não. Vamos testar? Menino, é verdade. Não, mãe, eu acho que é mentira. Vamos testar, vai. Eita, menino chato. Olha aqui, eu tô balançando. Vou abrir a tampa agora pra você ver. Eita, não é que é verdade mesmo? Ô mãe, eu vi na internet que se emborcar um copo em cima da vela, ela apaga. Isso é verdade? Lá vem tu com essas experiências doidas de novo. É verdade sim. Será? Parecia sem montagem. Acho que é mentira. Menino, eu já disse que é verdade. Vamos testar, mãe. Só porque eu disse que der certo aqui. Eita, mas tu é curioso. Tá bom, então me dá essa vela aí, vai. Toma. Bom, é só acender a vela e... Meus cabelos! Eita, será que é verdade que dá pra se cortar com papel? Acho que é mentira. Como um papel pode cortar um dedo? Quer saber? Eu vou testar. Tá vendo? Aconteceu nada. Hum, será que essa fone de computador ainda funciona? Queria testar, mas não quero testar ela no computador. O Pesaro Interesse tem como testar ela fora do computador. Para testar uma fonte fora do PC, você só precisa juntar o fio azul com o vermelho. Bah! Eba, acho que entendi. Então só preciso juntar esses dois fios? Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.